Música Primeira vez que eu participo da feira Nossa, tá incrível, a gente tá conhecendo vários distribuidores, fornecedores novos Bastante novidade, né? Bastante coisa nova no mercado Ficar longe do mercado, longe desse contato físico Tava com saudade, sim, é quem não tava, né? Música Olha, a gente passou por uma fase muito difícil no Brasil com a pandemia Mas é importante dizer que nesse mesmo período O setor de energia solar fotovoltaica teve um boom O mercado tá aceleradíssimo A gente vive um ano de 2021 em que a energia solar distribuída Deve crescer praticamente 100% Dentro do ambiente em que você tem escassez de energia Crise hídrica e energia cara Então a energia solar, ela é a mais barata e a mais rápida de instalar Os fundamentos do solar, como nós sempre acreditamos, né? Já há 12 anos acreditamos nisso São muito sólidos no Brasil, são muito fortes Esse mercado, ele continuará em franco crescimento E pretendemos continuar crescendo pra ter essa capilaridade pelo Brasil todo Sempre preparando inovações, tanto a nível de produtos quanto a nível de rede E continuar ganhando qualidade, continuar performando Esse sempre foi o nosso drive e é o caminho que a gente continua seguindo Música Eu tô achando espetacular a forma como fizeram a feira esse ano Nos esforços pra que a feira ocorresse O nosso objetivo é levar a inovação, né? Conhecer novas coisas aqui e também ter um gostinho do que vai ser o futuro do setor Música A ideia é fechar negócio, bastante compra pra fazer Ah, tudo muito inovador, né? Mas a gente tem que acabar se integrando Porque hoje a energia solar é que tá fazendo economia no bolso da gente, né? Então a gente tem agora um quase céu de brigadeiro Por quê? Tem possibilidade de turbulência no ar Da onde vem essa turbulência? Da oferta Não vai faltar demanda Não vai faltar gente querendo colocar sistema nos telhados O que pode faltar por conta aí de uma conjuntura internacional É a China fornecer Mas fora isso, a gente tem um ambiente muito propício pra crescimento Em 2022, sem dúvida nenhuma, vai ser o ano de ouro da energia solar no Brasil Quer dizer, não é se a solar vai crescer Mas é a gente colocando a quinta marcha pra solar crescer mais rápido É isso que a B-Solar faz Muda o setor de patamar Muda a velocidade do nosso desenvolvimento E é pra isso que a gente atende todo o mercado Não é mais o futuro, é o presente já E fazer parte desse mercado, desse negócio, é fantástico